Fala galera, fala aí do Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense, como eu disse no primeiro vídeo, poderia sofrer um pouco na Bolívia e acabou sofrendo até um pouco mais. Obviamente pela questão do ar rarefeito, daquela dificuldade de jogar na altitude, que é uma verdadeira deslealdade botar um jogador para atuar ali. Mas enfim, o Fluminense conseguiu olhar a classificação, não correu risco nem de ir para os pênaltis. Eu acho que acabou que a organização do Fluminense, a solidez do sistema defensivo, aquela organização do meio campo do Fluminense conseguiu segurar o time boliviano, que não é um time páreo para o Fluminense, o Fluminense que vem até muito bem, vem surpreendendo até. Como eu disse, se não me engano, no vídeo da própria Sul-Americana, no primeiro vídeo desse jogo, falta o Fluminense ter um pouco mais de banco, falta um pouquinho mais de qualidade técnica para esse time conseguir alçar voos mais altos, ter uma maior ambição. Porque realmente fica difícil acreditar que o Fluminense vai chegar nesse gás até o final do Campeonato Brasileiro, até a final da temporada. Mas eu acho que fica aí uma grande expectativa para a Sul-Americana, já que é uma competição mata-mata, mais rápida, para o Fluminense conquistar um título, para o Fluminense conseguir a vaga para o Libertadores, porque no Brasileiro, como eu disse, mesmo tendo chance, mesmo jogando, na minha opinião, hoje o Fluminense joga para pegar uma vaguinha ali na Libertadores, fica difícil imaginar, como eu disse, chegar até o final da temporada nessa pegada sem ter um banco repleto de jogadores, com um pouquinho mais de opção, como eu disse, com um time que não tem tanta qualidade técnica dentro da própria equipe titular, porque hoje o Fluminense, como eu disse, é um time que tem uma defesa muito sólida, é difícil fazer gol no Fluminense, tem meio campo organizado, mas não tem ali um talento, um cara que, dando o exemplo aqui, de um Scarpa, que tinha no passado, apesar do Fluminense jogar com meias mais de marcação, e na frente tem ali o Pedro, que é um centroavante que vem despontando, fazendo muitos gols, mostrando uma qualidade superior ao que todo mundo imaginava, e ele ainda é bastante jovem, se não me engano ele tem 20 anos, então ele tem muito potencial para evoluir, tem ali o Sornosa que meio que dá uns lampejos, não vejo muita regularidade no Sornosa, apesar de ter um talento e tal, o Marco Júnior que vem jogando bem, vem se superando, é um jogador de velocidade, é um cara que tem muita garra, joga muito para o time, mas, como eu disse, falta um talento maior ali dentro da equipe do Fluminense, falta um pouquinho mais de jogadores no banco, para poder não perder tanto do titular para o reserva, mas, enfim galera, vamos ver aí se o Fluminense consegue buscar jogadores no mercado, para poder reforçar essa equipe, o Abel está buscando dentro do próprio elenco jogadores para poder fazer essa reposição, mas é complicado, porque jogadores jovens têm essa questão aí de oscilar dentro do próprio jogo, mas, enfim galera, como eu disse, o Fluminense chega bem nessa Sul-Americana, está bem, vive um bom momento, e dá sim para sonhar aí com o título de Sul-Americana, eu não estou vendo nenhuma equipe dentro da Sul-Americana, e dos que vão ir para a Sul-Americana, aqueles que vão sair da Libertadores para a Sul-Americana, como equipes que vão, que podem impor uma dificuldade muito grande para o Fluminense, então eu acho que o Fluminense tem chances, e, bom, tem que sonhar, tem que acreditar, e é uma boa oportunidade para chegar aí, numa Libertadores e conquistar um título importante, e é isso galera, valeu!